Boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês que estão ouvindo esse vídeo agora. Bom, eu trago para vocês uma palavra simples que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas sim capacita os seus escolhidos. Bom, eu quero falar desse meu amigo Zezão. Ô rapaz, que saudade, meu amigo. E vocês aí, digo aí que vocês conhecem o nosso amigo Zezão e digo a vocês, esse sim é um homem escolhido por Deus. Ele capacitou ele de tal maneira para servir o próximo. Há mais de 20 anos que eu conheço o meu amigo Zezão e digo a vocês, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre se dedicou ao ajudar o próximo. Ainda me lembro que logo no começo, quando eu conheci ele, era uma pessoa que se dedicava muito a ajudar aqueles que mais necessitam, né? Tanto é que ele fazia, era presidente na época do grupo de Amigos Café da Manhã do Rádio Amador. Sabe, eles ficavam dias arrecadando coisas, alimentos, roupas, cobertores, brinquedos. E a coisa mais bonita que eu vi, eles levavam tudo isso, gente, para aldeias indígenas, sabe? Aquele pessoal que é um pouco assistido pelo governo. Sempre estava à frente. Então vocês aí, digo aí, se vocês têm alguma dúvida sobre esse meu amigo, eu digo a vocês. Ajudem, ajudem ele, porque é uma pessoa que sempre se preocupou em ajudar o próximo, entendeu? Então eu acho que se eu estivesse aí, eu e minha família seríamos mais Zezão. Obrigado e boa tarde a todos.